Tô com cara trancada, eu não rio à toa Eu conheço os meus bradas, eu não rio à toa No fake friends, I don't need no fake friends No fake friends, I don't need no fake friends Muitos nitzes falam da minha life e querem saber como tenho andado Os invejosos também querem chat, mas confiança eu não tenho dado Ao mesmo entender todos os meus passos, como faço, como coro e não me canso Tantas barreiras, mas eu ultrapasso, é me explicar, nem sequer me maço Porque é a minha vida que eu vivo, sinceramente eu não finjo A semelhança de um caroço no corpo, as minhas coisas eu conquisto Na minha parece eu invisto, talvez seja o motivo Desses reiras conspirarem, ao invés de trabalharem Preferem se comparar, mas a mim não terão como parar Rumo ao meu destino eu vou avançar, não há tempo a brincar Será pra tirar um Range Rover da garagem se um dia me vires no parque Minha nigga não é cap, atrapalho até sete às sete Pra levantar o money usando cheque, com números mais altos que o cheque Até meu nome virar a manchete E chamar mais atenção que eu já olham fotos Qualquer preço esses niggas são molotovs Por favor meu nigga não me falem logo Quanto mais honesto desfagueiam as costas Por isso minha leve já não está na montra E o que não sabes não é da tua conta Prefiro perder meu taco em apostas Porque o que eu gasto não é da tua conta Tô com cara trancada Eu não rio à toa Eu conheço os meus bradas Eu não rio à toa No fake friends I don't need no fake friends No fake friends I don't need no fake friends Tô com cara trancada Eu não rio à toa Eu conheço os meus bradas Eu não rio à toa No fake friends I don't need no fake friends No fake friends I don't need no fake friends Niggas mandam diss Digg suckers eu não ligo Dizem que me faço, I can't let go my ego They've been trying to find me, but I'm flying like I'm ego I don't need no more problems, com esses fakes não convivo Sei que querem o meu brilho, tão disfarçados de amigos Querem me meter em sarilhos, por isso ando sozinho Não quero conversas com fake niggas, são piores que essas gold digas Só te querem quando sais bem nessa vida, e te abandonam quando estás down Mas a mim não engano, eu estou ok now, o foco é pepá e o work now Então, se me vires não me para, não me cumprimenta Eu não sou teu brada, não me fale de baras, maniga Porque eu tenho tantas suas, conhece meu nome, mereço um clone Pra não deixar os meus fãs morirem a fome No competition, when I'm in the booth, nigga made the rules, nigga got the juice Não é à toa que elas me querem nas pusses Tô com cara trancada, eu não rio à toa Eu conheço os meus bradas, eu não rio à toa No fake friends, I don't need no fake friends No fake friends, I don't need no fake friends Tô com cara trancada, eu não rio à toa Eu conheço os meus bradas, eu não rio à toa No fake friends, I don't need no fake friends No fake friends, I don't need no fake friends